Pagando aluguel, sua vida anda meio sem cor. Que tal então morar no que é seu? Aqui no Residencial Colorado da MRV. Além de estar pertinho de tudo que você precisa no Jardim Ieda, você vai se encantar com o conforto dos seus dois quartos, opção de área privativa, área de lazer e essas duas imponentes torres com elevador. E o que é melhor, com subsídios incríveis de até R$ 47.500. Vamos conversar? Vamos conversar?